Olá pessoal, no Santos Portal nós vamos saber mais sobre a formatura de 70 alunos do programa Santos Jovem Doutor. Eles estudam em escolas municipais e a partir de agora serão multiplicadores de informações sobre doenças sexualmente transmissíveis. E vai começar a 14ª semana de prevenção de acidentes para servidores municipais. Nos próximos dias serão realizados palestras e atividades sobre segurança no trabalho e no lar. Se você está interessado em se habilitar como taxista, condutor de transporte escolar ou de autolotação, preste atenção. A CET Santos abriu inscrições para mais um curso de aperfeiçoamento profissional para motoristas. As inscrições são gratuitas. Essas e outras notícias você confere aqui no Santos Portal. Até a próxima!